Quando se trata de Android, a Samsung, na minha opinião, ela manda muito bem nos celulares. Eles são os mais completos e os que mais me agradam em termos de processador, tela, câmera e bateria. E é por isso que no vídeo de hoje vamos falar dos 5 melhores celulares da Samsung pra você comprar. Do mais barato até o mais caro de todos. E lembrando que todos os links dos produtos vão estar na descrição do vídeo. Em quinto lugar aqui na nossa lista temos o Samsung Galaxy A35 5G. Logo de cara a gente já se depara com um celular que é simplesmente top. No geral, ele é um aparelho bem completo. Mas, na minha opinião, ele não é tão interessante assim. E você vai entender o porquê. Ele vem com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. A tela é uma Super AMOLED com 6.6 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz. E as câmeras, elas já são boas. A câmera principal tem 50 megapixels e grava em 4K a 30 FPS. E o destaque desse celular é o processador. É um Exynos 1380 que é sensacional. Esse processador, ele entrega uma performance incrível pro dia a dia. E olha, a Samsung mandou bem demais esse processador, viu? A partir do 1380, dali pra frente, a Samsung começou a entregar uma performance realmente incrível. Tanto pra uso diário, quanto pra jogos também, né? Que melhorou muito. Além do consumo de bateria. Mesmo com tudo isso, ele acaba não sendo tão interessante por conta do preço. Hoje em dia, ele tá custando na faixa de R$ 1.600. Já o A34, por exemplo, eu não recomendo porque já está quase nessa faixa de preço. Aí acaba valendo muito mais o A35. Já na nossa quarta posição da lista, o que eu recomendaria é que, gastando um pouquinho mais, você já pode ir pro A55 5G. Aqui a gente já tem um celular com 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento, uma tela também Super AMOLED de 6.6 polegadas com 120 Hz de taxa de atualização, e uma bateria de 5.000 mAh. Mas o destaque aqui é no processador. Que aqui, no caso, a gente já vai pro Exynos 1480. Mesmo sendo somente uma geração acima, ele acaba entregando muito mais desempenho. A performance será muito melhor, com mais potência, principalmente pra jogos. Falando em jogos, esse foi um ponto que a Samsung se superou em relação ao 1380. Então aqui a gente tem um celular que é um pouco mais caro, só que acaba entregando muito mais, entendeu? E falando de preço, hoje ele tá custando ali por volta de 1.900 a 2.000 reais. Bom, então esse é o modelo que eu mais recomendo? Não. Porque agora eu vou te falar qual que é o terceiro colocado na nossa lista. Um dos modelos que eu mais recomendo e que, na minha opinião, tem um dos melhores custo-benefício da Samsung, é ele, o amado, o queridíssimo S23 FE. Atualmente ele é um dos smartphones mais completos que você encontra nessa faixa de preço. Eu tô falando de celulares mais completos, tá? Não tô falando de potência. Por exemplo, um celular da Xiaomi, que é o Poco X6 Pro, que também tá nessa mesma faixa de preço, ele acaba sendo muito mais potente. Mas o S23 FE, ele acaba entregando muito mais em outros aspectos. Eu vou te passar agora. Como, por exemplo, a tela dele é uma tela 6.4 polegadas, Dynamic AMOLED com 120 Hz, 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento. A câmera também é de 50 megapixels, mas aqui ela já entra com uma abertura de f1.8, sendo uma lente mais aberta, então conseguindo captar mais claridade, deixando a qualidade melhor. Mas aqui também tem um detalhe muito interessante. Os outros celulares, eles acabam gravando em 4K, mas até no máximo 30 FPS. O S23 FE, ele acaba gravando em 8K. E também em 4K, só que nesse caso em até 60 FPS. E cara, a câmera do S23 FE é muito, mas muito boa. Além também de uma bateria de 4.500 mAh. E o ponto principal, é claro, é o processador. Que é o Exynos 2200. Um processador extremamente potente da Samsung. Ele é realmente incrível. Ele entrega uma performance maravilhosa, tanto para jogos, como também no seu dia a dia. O único ponto negativo, é que por ser um processador um pouco mais antigo, ele acaba tendo um consumo de bateria um pouco mais elevado. Mas, mesmo assim, ainda é muito bom. E o outro ponto principal desse celular, é o preço. Atualmente, ele está custando entre 2.600 a 2.900 reais. Só que você tem que levar bastante em consideração o valor do dólar. Porque se o dólar sobe muito, os preços não só do Samsung, mas de qualquer outra marca, vão subir muito. Mas, se o dólar baixar, automaticamente os valores também vão baixar. E podem estar ainda mais baratos do que esses que eu acabei passando para você. E lembrando mais uma vez, os links vão estar aqui na descrição. E o S23 FE é um dos celulares mais completos que você pode ter atualmente. E subindo um pouco mais, é óbvio que eu não poderia deixar ele faltar. O segundo lugar na nossa lista. O modelo que eu vou te recomendar agora é o S23 5G. No geral, ele é o mesmo celular comparado ao S23 FE. Com as mesmas configurações, com a mesma tela. Só que, a diferença aqui, que é, ao invés de ter uma tela de 6.4 polegadas, vamos para uma tela de 6.1 polegadas. A memória RAM também é a mesma. E a variação de armazenamento também. E o que torna ele mais caro e muito melhor do que o S23 FE, é o processador. Aqui a gente já vai para o Snapdragon 8 Gen 2. Aqui sim, aqui não tem nem comparação com as gerações Exynos. Aqui já temos um processador extremamente potente, que vai dar conta de rodar absolutamente tudo. Ele vai conseguir rodar qualquer jogo liso, liso. É um dos celulares mais potentes que você encontra nessa faixa de preço. É um dos melhores custo-benefício. Se não, o melhor. E falando de preço, esse celular está custando por volta de 3 mil reais. E é claro, sumindo mais um pouco, o celular que eu mais recomendo de todos. O celular com o melhor custo-benefício de toda a nossa lista é ele. O S23 Ultra. Sim, eu recomendo mais o S23 Ultra do que o S24. E você vai entender o porquê. Isso porque, no geral, o S23 Ultra, ele acaba tendo a mesma configuração do que o S23 5G. É a mesma tela, só que muda no tamanho. Muda de 6.1 polegadas para 6.8 polegadas. É um celular absolutamente gigante. E mantém também o mesmo processador, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Só que aqui temos câmeras melhores, incluindo um sensor de 200 megapixels. Meu, a qualidade, não precisa nem falar, né? Absurda. E ele vem até com aquela canetinha para você assinar os documentos, para facilitar no seu dia a dia. Então, o celular é muito completo. Nessa faixa de preço, ele acaba valendo muito mais a pena do que você pegar um iPhone, por exemplo. Porque aqui você vai pegar uma tela infinitamente maior, com um processador incrível e uma câmera absurda. E mais um detalhe, ele vale muito mais a pena do que o S24 Ultra. Só para você ter uma noção, eu conversei com um amigo que ele tinha o S23 Ultra. E ele acabou fazendo o upgrade para o S24 Ultra. Aí, conversando com ele, eu perguntei. Meu, qual que foi a diferença que você sentiu de um celular para o outro? E ele disse, nenhuma. Praticamente o mesmo celular. E antes que você me fale, ah, Mike, mas o processador do S24 Ultra, ele é mais potente, tal, tal, tal. Tudo bem. Mas mesmo assim, o S23 Ultra, ele já é muito potente. Você não consegue sentir a diferença na prática. E sobre a IA que tem no S24 Ultra, eu já vi muita gente reclamando por aí, que as ferramentas de IA que tem gratuita por aí, acabam sendo melhores do que a IA que a Samsung oferece nesse celular. E o ponto principal do S23 Ultra é o preço. Hoje ele está custando por volta de R$4.400 a R$4.600. Então, acaba não valendo a pena você pagar uns R$2.000 a mais para acabar pegando um S24 Ultra, por exemplo. Que acaba sendo quase o mesmo aparelho. Mas, se você quer gastar um pouco mais, você pode levar o S24 Ultra. Que você vai também estar muito bem servido. Você vai estar com o celular mais potente da Samsung. O melhor e mais atual que eles têm no mercado. E, na minha opinião, o S24 e o S24 Plus, eles acabam não valendo a pena, porque eles são muito caros. E no S24 Ultra, falando de processador, você leva um Snapdragon 8G 3. Que é, talvez, o processador mais potente que a gente tem hoje, quando o assunto é smartphones. Então, é um celular muito potente, com uma tela e câmeras muito boas. E um ponto adicional aqui também, é que ele tem a construção em titânio. E, na questão de preço, ele está custando por volta de R$6.500, mais uma vez. Depende da variação do dólar. Pode ser que suba um pouco mais, pode ser que desça um pouco mais, beleza? E, lembrando, mais uma vez, eu sei que os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E, se eu deixei passar batido algum celular aqui na lista, deixa aqui seu comentário. Fala para mim qual que é o celular que eu deixei. Qual é a sua opinião que eu vou estar respondendo vocês, fechou? Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!